E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lori com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lori, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ó, guys, vou explicar para vocês o que aconteceu hoje. Qual que foi a parada? Estou eu aqui no Discord postando o sorteio diário. Aí eu subo um pouquinho a conversa e está aqui, ó. Falei, caralho, será que isso aqui é verdade? Aí eu venho aqui no Top Profits do dia. Aí eu venho aqui, vou abaixando a página, pum. Kiyotaka, 1 dólar e 37 centavos virou uma Pandora de R$ 4.463. Simplesmente um Profit de R$ 3.258. É um absurdo. Eu quero ver também o valor que ele depositou, mas com certeza foi Profit. Ele está aí na live, um pouco antes de eu começar a gravação, eu perguntei, galera. Comentei sobre a Pandora, falei, pô, gostaria que o vencedor da Pandora estivesse aí. Aí ele mandou mensagem no chat. Estou aqui. Vamos entrar na conta dele. Ele depositou no dia de hoje, Today, R$ 450, usando, é claro, o cupom CALVO, o maior, o melhor. Ele ganhou a Pandora na caixa Raze Minim de R$ 1,37. Trocou a Pandora pela luva Vice Minimal Wear. Além disso, ele ganhou todas essas outras skins no CS Gonete hoje. Chega a ser impressionante porque tem uma Flip Doppler de R$ 3.500, tem uma Butterfly de R$ 7.800, tem uma outra faca de R$ 1.000... Meu Deus do céu. Vamos fazer o cálculo de quanto ele profitou. Fora a Vice. R$ 3.543, R$ 47, R$ 1.222, R$ 7.872, R$ 1.222, R$ 80, R$ 134. Irmão, você forrou mais de R$ 6.000. Você estourou no norte, irmão. R$ 17.000, valor de Steam, R$ 17.000 em skins, mais a Vice Minimal Wear. Vamos ver o preço dessa Vice Minimal Wear. A Vice Minimal Wear está na casa dos R$ 20.000, valor no Pix. Para a gente conseguir ver um valor próximo ao valor da Steam, a gente coloca aqui R$ 20.000 mais 35%. R$ 27.000. Irmão, você forrou uns R$ 44.000 em skins aqui no CS Gonete hoje. Valor de Valor é de skins. Ele não depositou R$ 450, não. Foram R$ 2k, dólar. Ah, peguei a visão. Olha, ele depositou R$ 500.000. Aí depois ele depositou R$ 450.000. Ele foi depositando dia após dia. E juntou um montante de R$ 2.385, considerando o valor de bônus. E aí ele juntou esse dinheiro e hoje ele jogou a porra toda, num dia só. R$ 450 vezes 3, mais R$ 500.000. Ele depositou R$ 1.850. R$ 1.850 usando o cupom Calvo. Foi pra R$ 2.000 e uns quebrados R$ 2.405. Ele forrou R$ 6.000. Considerando o valor que ele depositou. Forrou R$ 6.000 limpo. Profite de R$ 6.000 limpo. Agora eu quero ver qual foi o Proveble que ele ganhou essa Vice, mano. Foi na Luxury Knife Mini em que ele forrou a Flip Doppler. E a Butterfly foi em qual? A Butterfly foi na Invisible. Ele ganhou a MP9 Wild Lily na Invisible e trocou pela Butterfly. Como eu sei que foi na Invisible? Porque não tem nenhuma caixa e nenhum símbolo de aprimoramento. A Invisible é a caixa secreta, então ela fica assim. 9, 9, 9, 9, 8, 8, 6. Pandora de R$ 4.463. Pra ganhar ela, você só precisa tirar um 9, 9, 9, 9, 5 mais. Irmão, você já tá num profite absurdo. Já tá, tipo, feliz pra caralho. Mas em agradecimento aí a você ter cedido aqui sua conta pra gente gravar o acontecimento. Por você ter feito isso também usando, é claro, o cupom CALVO. Fortalece demais aí. Mano, eu vou te dar um presente de leve aqui. Eu vou fazer um depósito de R$ 300 pra você. Uma Alp Fade e fecha o meu kit. Mas na Primoras eu acho que não rola. Rola? A gente vai ter... 26 tentativas de 0.83. Mano, 0.83. Deixa eu ver um bagulho. Tem um Provébile bem semelhante. Se a gente abrir 10 aqui assim, ó. Equipamos 10. Equipamos 20. Equipamos 30. Esquipamos 40. Esquipamos 50. Esquipamos 60. Aí, esquipamos 60. Mano, ele pediu Alp Fade. Vamos tentar. Se não der certo, é porque realmente o desafio tava bem forte, né? Pronto, agora é sério, irmão. Pronto, agora é sério. Pronto, agora é sério. Pronto, agora é sério. Paulo, eu tô rindo até pra cocô de cachorro. Se der ruim, tá safe. É também, né? Dez últimas tentativas com 1.11. Fé! Meu Deus! Não, desafio tenebroso que ele colocou na nossa mão, mas vamos querer. O mais difícil ele já fez, né? Que foi 1.50 virar 4.000 dólares. Passou. Duas últimas tentativas aqui. Muito rápido. Já foi, mano. Ah, mas tá bom, pô. Eu tentei. Pô, não deu, velho. A UpFade não deu. A UpFade não deu. Deixa eu ver só uma paradinha. Eu quero ver qual que foi o provébile da primeira caixa que a gente abriu pra ele. Pra ver o que teria vindo. O que teria vindo naquela ca... É, teria vindo merda. Parabéns aí por esse profite insano, irmão. O que você fez hoje foi surreal. Pô, você tá... Vai poder... Além dessa forra toda que tu fez, tu vai poder participar dos sorteios. Se você... Eu com certeza você já conhece, né? Mas se não conhecer, tem o sorteio diário, tem o sorteio mensal, tem o sorteio especial. E todos esses sorteios você pode participar. Ah, pra cima. CSGO.net.com.calvo. 30% de bônus no seu depósito. E agora eu quero ver essa vice lá dentro do jogo, velho. Float 0.137. Que nem muito o que falar, né? Ele tá em mãos de uma das luvas mais fodas do jogo. Ele ganhou uma vice muito parecida com a minha. A minha... A dele tá até melhor que a minha. A minha é 0.138. A dele... A dele tá 0.137. E, mano, eu acho que é o primeiro inscrito que ganha a Pandora na Raze Minim. Nem eu nunca ganhei a Pandora na Raze Minim, que eu me lembre. Eu acho que eu só ganhei a Vice. A Pandora, eu acho que eu nunca ganhei na Raze Minim. A gente abre bastante caixa e eu não me lembro. Te amo, mano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí